Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre um dos maiores churrascos já realizados no Brasil. Aconteceu em Parauapebas, no sudeste do Pará. Confira. Música Em comemoração aos 34 anos de emancipação política, a Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, realizou o dia 10 de maio um dos maiores churrascos do mundo. Confira os números deste vídeo produzido pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Parauapebas. Música Música Esse grande churrascão foi possível pelo empenho de moradores da cidade, que foram voluntários desde o início, cortando a lenha. Música E o prefeito da C. também colocou a mão na massa, ou melhor, na lenha. Música Para ajudar a manter o fogo sempre aceso. Música E depois, para tirar os costelões do fogo e levar para ser cortados. Música O evento contou também com a participação de churrasqueiros de várias cidades do Brasil, incluindo o sul do país, com bastante experiência em churrascos. Música A satisfação é muito grande de poder unir forças, junto com o estado do Pará, junto com essa linda cidade que completa 34 anos hoje. Parabéns Parauapebas, parabéns a população de Parauapebas, ao prefeito que fez essa linda festa, com muito trabalho, e nos convidou para vir aqui, mostrar um pouco da nossa cultura, na parte da carne, do churrasco, que o gaúcho sabe fazer muito bem isso. E sempre que formos convidados para eventos, estaremos juntos. E parabéns também, porque hoje foi fundado o primeiro CTG daqui de Parauapebas. Contem conosco, a cidade contem com os gaúchos. Nós de Balsas estamos felizes em participar desse grandioso evento. O empresário Júnior Boeri, paranaense, amante de churrascos e pioneiro na região, também participou do churrasco, promovido pela Prefeitura de Parauapebas. Olha, o churrasco aqui está tudo certo, maravilhoso, né? Nós estamos hoje recebendo muita gente, esse final de semana, churrasqueiros que vieram de fora, para nos ajudar nesse aniversário de Parauapebas, faz 34 anos, e o Ciproduz, o sindicato, aqui em parceria, oferecendo esse churrascão aí para o nosso município. E nós temos o prazer hoje de poder estar com uma equipe tão bonita, uma equipe aí de quatro estados, são sete CTG que estão participando aqui conosco hoje. A gaúchada está firme, fazendo o melhor, olha aí, ó. Fazendo o melhor do churrascão gaúcho aí, ó. Primeira linha. Vem pra cá, ó. Vocês do Conexão Rural vão estar vendo esse churrascão aí, que é o primeiro, o primeiro feito em Parauapebas, que vai se repetir por muitos e muitos anos. É o maior churrasco à moda gaúcha, costelão gaúcho do mundo. Ninguém jamais fez um churrasco desse tamanho. Então a gente fica muito contente de poder saber que os nossos amigos, os companheiros, os CTGs que vieram de outros estados, do Maranhão, de Brasília, do Mato Grosso, Tocantins, de Tucumã, de Marabá, o pessoal da Queima do Alho de Xinguara, que participou conosco aqui. A gente fica muito contente de poder receber eles aqui e dizer que nós temos orgulho de ser Paraupebense, essa cidade rica, de muito potencial. Eu tenho certeza que essas pessoas que vieram de fora aqui hoje, vai ter muita gente que vai investir em nosso município. Vai ter muito empresário que vieram conhecer, que foram visitar Paraupeba, viram o potencial do nosso município. Uma jovem criança de 34 anos, com quase 300 mil habitantes, o segundo maior PIB do Estado, com todo o coração pronto para receber mais e mais gente para cá. Então, estou muito contente por receber as pessoas que estão aqui. Então, obrigado ao Lima, obrigado à Conexão Rural, que é parceiro nosso, parceiro do MAC, parceiro dos Amigas de São Gaúcha. Então, estou muito contente hoje, com o coração cheio de alegria e grato a cada um que está aqui dentro hoje, trabalhando nesse solão aqui dentro, fazendo a coisa acontecer. Muito obrigado. Milhares de pessoas foram ao Parque Lázaro de Deus Vieira Neto saborear o mega churrasco e ficaram contentes com a realização do evento comemorativo ao aniversário da cidade. Muito delicioso! Muito bom mesmo! Carne de ótima qualidade! E o tempero está maravilhoso! E o churrasco terminou com muita música gaúcha e muita animação! Parabéns ao prefeito da Cilerme e toda a equipe, todos que participaram direto e diretamente para a realização deste grande churrasco em Paraupebas, em comemoração aos 34 anos desta pujante cidade, capital do minério. A seguir, a música de Carol Ramalho, aqui no nosso programa. Aguarde! Desbrava Chevrolet apresenta para vocês Dia a Dia S10! Nós estamos aqui hoje com ele, Moacir Júnior, ele que é advogado, empresário, produtor rural. Estamos aqui na fazenda Nossa Senhora da Conceição e ele vai contar um pouquinho do dia a dia. Tudo bom, Silvaldo? Como é que está? A S10 faz parte, não só como produtor rural, que se espera de uma picape, que é o básico da picape. Ela não faz tudo danado, vai por fora em Marabala, vai por fora em qualquer lugar. De carregar estacas, sal, arame, e assim, subindo e descendo essa morraiada aqui. Como que eu ia fazer sem essa carroceria? É mil quilos aqui atrás, então assim, é o meu acessório do dia a dia para o que eu vou fazer é a S10. É igual eu costumo falar, tem outras caminhonetes no mercado, é caminhonete do peão, pode assim dizer agora, caminhonete do patrão, é a S10. Bacana. Pessoal, e é isso aí, em breve tem mais novidades para você e mais histórias legais. É, e agradecer a Chevrolet desbrava aí, na pessoa do Simval, que vem aqui, está acompanhando a gente, vender o carro e vem aqui, ver o uso diário do carro, as dificuldades do produtor do campo, fez uma visita também para a gente lá no escritório, viu como que a Chevrolet, como que está sendo usado o carro que eles vendem, né? Muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado. A VEDAMAM, Vedações e Mangueiras traz para você produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, piscicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáter, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia. Tudo com preços especiais e um timaço para atender você. Faça você também a melhor escolha. Avenida Presidente Kennedy, 196, bairro Beira Rio 1. A VEDAMAM é pressão. Os produtos da Mercúrio Alimentos estão nas gôndolas dos supermercados, ao lado dos produtos de grandes marcas brasileiras. Os produtos das linhas Super Chef, Quality Beef e American Burger são tão paraenses quanto você. e isso nos enche de orgulho. Porque cada vez que você escolhe um dos nossos produtos, você também está escolhendo desenvolver o nosso estado e a nossa gente. Mercúrio Alimentos, crescimento para o Pará, desenvolvimento para a nossa gente. Quem gosta de economia compra no Macri Atacadão onde tem tudo em um só lugar com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar Macri Atacadão é do jeitinho do seu lado. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar os serviços de contabilidade. Agora você pode adquirir pimentas saborosas da Lá Pimenteira, de Brasília, do Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil, falando com a equipe do Conexão Rural. São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília com alto padrão de qualidade e controle sanitário. Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com e no Instagram Lá Pimenteira. Maiores informações Lucas Lá Pimenteira 61-996-54-2969 de Brasília ou com Lima Rodrigues 94-992-22-7140 de Parauapebas, Pará. Vem assaborear a melhor comida caseira de Parauapebas, feita no Fogão a Lenha. Abrimos de domingo a sexta-feira a partir das 11 horas com pratos variados e churrasco e no domingo aquela deliciosa galinha caipira. Vem e traga sua família que todos serão bem recebidos pela nossa família. Restaurante Fogão a Lenha PA 160 quilômetro 14 saída para Canaã dos Carajás. Tá precisando trocar a cama? Cansou daquele sofá velho? Vá agora até a Liliane mais próxima de você e compre todos os móveis para sua casa sem entrada e com a primeira parcela só para daqui 60 dias. É isso mesmo. Entrada zero e a primeira parcela só para 60 dias no Carnê Liliane. Não perca tempo. Ah, e a entrega e montagem é grátis. Liliane faz parte da sua vida. A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais. Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência ou na sua empresa com a segurança e rapidez que você merece. Cada carga leva a sua história. É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua. A Azul Cargo Express está localizada na Rua E número 313 no bairro Cidade Nova. Azul Cargo Express pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Pará.